Olá, o senador Carlos Fávaro foi oficialmente anunciado como ministro da agricultura pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no final da manhã desta quinta-feira. Carlos Fávaro era cotado para o cargo desde as eleições, quando decidiu, desde o primeiro turno, apoiar Lula e Alckmin nessas eleições. A confirmação ocorreu após longas negociações envolvendo o PSD. Além de Fávaro, outro nome cotado era o de Cátia Abreu. O ex-ministro Blairo Maggi também participou das negociações e foi fundamental para confirmar o nome do senador. A lista completa dos 16 ministros anunciados hoje por Lula você confere em tvunica.com.br. Até mais!